Mano, esse joguinho é muito satisfatório. Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca, ai. Nossa, nossa, é, mano, como eu disse, é muito satisfatório. E é da hora que eu finalmente achei um Code Roblox que se encaixa perfeito no meu estilo. Tipo, pra mim, esse daqui é o melhor Code Roblox. Pode ser que tenha outros que eu não conheço, etc, porque, né, eu não conhecia esse também. Só que a parada que eu mais curti nesse é a movimentação, véi. Essa movimentação é simplesmente insana, insana demais. E, né, vocês que estão acostumados a assistir os vídeos sabem que eu, tipo, uso muito a movimentação, sabe? É uma parada que fica muito estilosa nos clipezinhos. Isso daqui dá pra fazer os parkour perfeitos, sem perder a velocidade. No geral, o feeling de jogar ele é muito gostoso, né? Ó, eu desbloqueei a DSR do BO2. Não sei... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.